Uma dupla totalmente pirada, virando o mundo do rock de pernas pro ar. Quanto mais idiota, melhor dois. Filme inédito, com participação de Kim Densinger e do grupo Aerosmith. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e a lista de três filmes. Pra você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Interzinha.